Estou começando com mais um vídeo Estou chegando no centro Hoje é domingo Mais ou menos 10 horas da noite Estou indo na farmácia comprar um xarope para gripe Fiquei bem gripado nos últimos 3 dias Estou acabando de chegar aqui no centro agora Talvez seja por causa da friagem Pararam ali na farmácia da rua 11 de agosto A cidade está bem tranquila Hoje termina a feira do doce em Tatuí Acho que até já acabou essas horas Ontem parou um pouco cedo também Entregador aqui do lado direito Bastante entregador hoje Bastante pessoas fazendo entrega na cidade Vou estacionar aqui Parar por aqui mesmo Colocar minha máscara aqui Rua 11 de agosto Está bem tranquilo hoje aqui Chegando na farmácia Centro de Tatuí Bom, parei aqui na primeira farmácia Falaram que está em falta remédio para gripe Na drogazil Complicado o remédio em falta até para comprar Passaram aqui próximo da praça agora Fim de festa Ver se acho outra farmácia por aqui Aqui embaixo tem a farmácia de São Paulo Vou dar uma olhada ali para ver Os carros da guarda municipal por aqui Bom, achei aqui na farmácia de São Paulo Fazer agora o retorno para casa Pegar a rua prudente ali Vou parar, vou aproveitar e abastecer também Sair bem de frente da praça da matriz Bastante policiamento pela cidade Cidade bem tranquila, bem segura Vi pelo menos uns 5 carros de polícia Mais uma viatura aqui na frente Vou abastecer no posto da Pompeu Reale Vamos ver quanto que está combustível lá Essa aqui é a rua 15 de novembro Os entregadores, como eu disse, bastante entregadores também Vem trabalhando agora à noite Noite de domingo Ganhando seu dinheiro Muita gente que contrata esses entregadores Acaba pagando até pouco para a pessoa Às vezes paga uma taxa Depois paga mais um lanche Percorrem a cidade toda Infelizmente não está fácil para ninguém também Daqui mais alguns minutos Daqui a mais alguns minutos Acesso ao Pompeu Reale Acharam o posto de combustível para abastecer Aqui na frente já tem um Vamos ver o preço da gasolina aqui Seis reais Acho que vou parar aqui mesmo Sete reais gasolina Vim parar ali Mas está sete reais o litro Está bem caro Aqui está seis e dezenove Mas já fechou Deixar para abastecer no outro dia Quarenta centavos o mais barato É isso Estou na Pompeu Reale novamente Com o Pompeu Reale fazendo retorno para casa Mais ou menos onze horas da noite Poucos carros pela rua Chegando Chegando Próximo do viaduto Próximo do viaduto Próximo do Spani É isso então Vou fazer o retorno para casa agora Encerrar mais esse vídeo por aqui Mostrando um pouco da cidade de Itatuí à noite Durante a rotina Chegando agora na Vila Angélica É isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Você que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Seus comentários E até o próximo Fui Tchau 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 E aí E aí E aí